Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. No Marmitex da Ivonete você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que você precisa para a sua festa. Nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, na cidade de Guaxupé, um homem de 41 anos é baleado na porta da sala de sua residência. Segundo informações da polícia militar, eles foram acionados até o pronto-socorro, onde a vítima, de 41 anos, teria dado entrada com ferimentos no braço, possivelmente de arma de fogo. A vítima não quis dizer quem teria sido o autor do disparo da arma de fogo. Segundo ainda os policiais, a vítima estava de costas para a rua quando o autor chegou e efetuou o disparo contra ela. Os policiais ainda disseram que o motivo seria dívida e que até a data de ontem, 24 de fevereiro, o autor teve um desentendimento com o homem e acabou atingindo a cabeça da vítima com a barra de ferro. O homem estava com o projétil alojado no braço, tendo que passar por cirurgia. O autor foi identificado e a polícia militar segue em rastreamento para localizar o suspeito. O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Guaxupé